Olá gente, vou estar fazendo agora, a pedidos, um sabão sem soda, tá? Eu vou estar usando o nosso querido de coco, com toque de aveia, tá? Então, tem um novo perfume, ele é glicerinado. Nós vamos estar fazendo, tentar fazer, né? Eu nunca fiz, porque eu sempre fiz, é... Tira manchas líquido, pra poder estar colocando. Então, me pediram pra eu fazer um tiramanchas. Eu até cheguei a ler, aqui, a pessoa que é viva me pedindo pra eu fazer um tiramanchas. Ó, tem aqui a Roseli Pereira, pediu pra eu fazer uma misturinha pra tirar manchas de caneta, né? Que ela me pediu. Tem muita gente, então... Sim. Tem aqui a Maria Helena, também, pediu pra eu fazer um sabão tiramanchas. Mas ela aqui, no caso já, essa outra, ela não se importa que seja com soda. Então, eu vou fazer um com soda e um outro sem soda, tá bom, gente? Então, ó, tô com ralador aqui. Vou ralar e vou levar pra derreter. Vou levar pra derreter, não com muita água. Vou levar só com 700ml, no máximo. Se eu achar necessário, eu vou acrescentando aos poucos. Gente, já acabei de ralar, tá? Como vocês estão vendo. Vou colocar agora com 700ml. Vou colocar aqui na minha panelinha velha, que vocês já conhecem, tá? Ela tá sintando a soda. Mas, pelo menos, ela não tá furada. E vou colocar com 700ml de água, tá bom? Então, se eu achar necessário colocar mais, pode ter certeza, eu estarei colocando, tá? Bom, quando tiver dissolvido, eu já volto com vocês. Olha aqui, ó, pra que vocês possam ver, tá? Olá, gente. Olha só, esse sabão, a gente tem que deixar, pode ter que soltar. Ele fica assim, parece que ainda tá um pouquinho... Cheguei a quebrar a outra colher. A minha santa impaciência fazendo assim, pra dissolver tudo, tá? Só pra que vocês saibam, essa é a segunda receita. Porque quando a colher quebrou, ficou um pedaço aqui dentro. Então, eu tive que tirar. Então, eu vou colocar aqui... Uma colher... Que eu consigo tirar aqui agora... De sabão de coco. Dois... Três. Certo? Não são colheres mais cheias, não. Do meu sabão de coco que eu fiz. Eu dei uma melhorada nele. Vocês sabem pra lembrar, né? Tem que ficar soltando, assim, o fundo da panela. Eu acho o líquido mais fácil de fazer do que um barro. Justamente por causa desses... Essas pelotas que parecem... Parecem ser, né? E, ó... Mas que se dissolvem. Então, aqui agora eu vou colocar água sanitária com açúcar. E foi aquilo que eu usei pra poder... Tá? Vou misturar. Foi aquilo que eu usei pra poder... É... Tirar a mancha da axila. Ó... Pra vocês verem que eu quebrei a colher. Eu vou mexer com a ponta da colher que eu quebrei. Vai parecer um meladinho. Vamos pra acertar... Aquela garapazinha. Já tá na hora de vocês colocarem. Tá? Esse sabão aqui é pra tirar manchas. Sem soda. Ó... Que cheirinho da água sanitária. E já vai engrossando. Essa aqui a gente tem que tirar e botar logo na forma. Se ficar essas pelotinhas, gente, não tem problema porque vai virar barra, tá? Então, ali, com a quentura, ele vai se misturar. Se deixasse mais na panela... E acabar queimando. Porque a quantidade da água não é muita. Né? Foram 700 ml... De água. Ó... Bem misturado. Agora eu vou colocar na forma, gente. Tá quente a panela, tá vendo? Ó... É só a gente jogar aqui dentro. E pedir a Deus que abençoe. Porque uma receitinha tão fácil, eu tive que fazer duas. Porque eu quebrei... Como eu disse, eu quebrei a colher. Como é que eu ia fazer... Com pedaços de... De colher quebrada. Nossa, André, mas tava tão dura assim. Gente, não sei como é que eu fiz isso. Não me pergunte não, porque... E olha que eu não sou bruta, hein? E tal, a colherzinha ali é bem dura. Bem rígida mesmo. Ó, já tá... Com chiclete. Estão vendo aí? Ó... Tá, gente? Eu vou terminar de arrumar. Pra não demorar muito o vídeo. Sai, criança. Eu gosto do meu sabãozinho arrumadinho na forma. Vocês sabem disso, né? Mas ali, aquele ali, a gente pode fazer um líquidozinho. Bota um pouco de água. Bota os paninhos de prato de molho. Tá? Sempre der essa arrumadinha, essa batidinha aqui, ó. Em poucos instantes deve estar seco, tá? E eu mostro pra vocês o resultado. E eu vou botar a água nesse aqui, pra ele se transformar em líquido. Estar aí colocando fonte de prato, porque aí vai servir como teste, né? Nosso teste, gente, vai precisar logo... Estregar uma barra, porque mesmo sendo, não tendo soda, tem que ter um descanso, tá bom? Então, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Tá? Estão vendo? Um pouquinho torto, mas estão. Tá? Então, ficou aí arrumadinho. Tá bom? Depois a gente conversa. Bom, gente. Estamos aqui agora com o nosso resultado de sabão, pra tirar manchas. Tá? O outro que eu fiz, a colher quebrou. Lembra que eu falei pra vocês, né? Então ficaram alguns pedacinhos. Então vamos ver agora como é que ficou. Ficou bem durinho. Olha só. Pegou aqui a pintinha, o coloridinho do plástico. Vamos ver, gente, se ficou durinho. Vou cortar feito uma barra. Oh, que beleza. Mas eu tenho a mão torta. Gente, como é que ele tá? Olha. Aqui dá pra fazer duas barras. Barrinhas. Tipo barrinhas de 100 gramas. Olha aqui. Parece um queijinho. Nós vamos lavar uma roupinha com ele, né? Então aqui, ó. Uma barra direitinha. Consegui cortar. E outra. Vou cortar assim. Melhor assim, né, gente? Melhor pra gente segurar. Esse aqui vai ser pro meu uso. Eu uso o próprio. Ó. Que coisa linda. Tá? Agora eu vou pegar ali um paninho. Eu deixei por mais de um dia. Ó. Tá vendo aqui, gente? Tá duro. Durinho, durinho, durinho. Durinho, durinho, vacinho. Tá? Vou lá pegar a vacia e já volto. Bom, gente. Como sempre. A gente pega um pão de prato, né? O que mais surge dentro de uma casa, né? Pra que tenha manchinha nele, né? Vamos ver. Como ele vai ficar. Vamos dar logo tudo, né? Tá amarelinho mesmo. Vamos ver se ele vai ficar branco. Ou vai tirar a marcha. Sabão, espuma. Gente, vocês desculpem. Eu tenho vários dias sem colocar vídeo. Vocês sabem como é que eu tô com problema, tá? Mas eu não deixei vocês, não. Jamais quero deixar. Vamos lá. A minha espregadinha. Tem um senhor que pia de tempo todo pra eu fazer receita com essa espirradinha. Bom, gente. Aí. Eu aqui tenho a água amarela. Então, minha roupa já tá filmada que não fica muito branca. Então, quando eu vejo assim, eu já sei que vai ficar legal, entendeu? Já tá ficando, deixando o paninho branquinho. Então, você agora deixa ele coarando, ó. Faz assim e deixa coarar, tá? Mas ele é feito com aquele mesmo produto que eu fiz, o tiramante de axila, tá? Então, aqui, ó. Você vai deixar ele coarando. Um solzinho. Tá? Mas ele espuma. E como a gente tá vendo aqui, ó. Ele tá bem duro, gente. Não botei álcool, não botei nada. Tá? O que que eu botei nele? Eu botei 700ml de água. Dois sabões de coco e pê. Botei 4 de açúcar. E 100ml. 4 colheres ou 100ml. Tem gramas de açúcar. Pra 100 de água sanitária. Tá? Então, agora eu vou deixar de molho. Ou deixar coarar, né? Que eu vou deixar o meu. E olha como é que ele ficou duro, ó. A gente tá molhando. Tô fazendo várias vezes aqui pra vocês poderem ver. Tá? Deixar coarar, gente. É só você deixar ele assim, aberto no sol, tá? Pra quem não sabe. Ah, o que que coarar? A gente fala assim, né? A pessoa não sabe. Deixa ele aberto no sol, pegando só assim. Antigamente era assim, né? Se clareava, se branqueava a roupa. Ó. E aquele? Ele não se desmanchou. Nem nada. Um cheiro super agradável, gente. Super agradável, tá? Então, Deus abençoe vocês. Tá bom? Aqui as nossas barrinhas. Essas são as barras grandes. Que eu preparei. Agora, essas duas barrinhas aqui. E eu já usei até. Né? Então, fiquem com Deus, tá, gente? Muito obrigada por vocês estarem compreendendo, tá bom? Então, são as nossas barras de sabão de coco com água sanitária e açúcar. Somente isso. E eles ficaram super duros, tá? Ah, o mais importante aí é que não levou soda. E as pessoas estavam pedindo pra fazer sem soda. Tá? Eu tenho certeza que ele vai... Eu vou ver se eu mostro em outro vídeo. Eu tô aqui esfregando ainda meu paninho. E eu vou mostrar pra vocês ainda como é que ele ficou branquinho. Tá? Esse já é o segundo. O outro eu tô usando por fora porque... É... Eu não ia mostrar pra vocês. Cheio de pedaços de colher ali que eu mostrei pra vocês, né? Que a minha colher quebrou dentro dele. Mas isso aí eu posso. Beijão, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.